Já que com as estrelas não vem, eu vou conseguir ela com um contrato de troca. Eu serei o primeiro brasileiro a fazer esse trade-up para a M4A1S Fade. E eu tenho apenas uma chance. Pra quem não tá muito familiarizado, um contrato de troca consiste em juntar 10 itens de uma raridade e transformá-lo em um item da raridade superior. Ou seja, 10 roxo para um rosa, 10 rosa para um vermelho. A M4A1S Fade é um item de raridade vermelho. E pra isso eu preciso de 10 itens da raridade rosa. E pra ter chance de vir essa M4, a gente precisa de pelo menos um desses itens rosas ser da mesma coleção que a M4. Ou seja, dessa Galil ou dessa Glock. Se tiver mais de uma, melhor ainda. A chance aumenta, mas só uma já é suficiente. Eu tive essa ideia porque eu gastei todas as minhas estrelas tentando mais uma vez a M4A1Fade. E... As únicas coisas decentes que eu ganhei foi isso daí. O que já me deu a ideia de fazer esse contrato de troca e conseguir a M4A1Fade. Afinal de contas, com item rosa, a gente já tem no mínimo mais de 5% de chance pra M4A1Fade. É difícil, mas eu vou em busca de ainda mais. Agora você vai ser o primeiro do mundo a fazer isso. É, é verdade. Primeiro contrato de troca do mundo pra Tentai M4A1Fade. MEDO! Eu sei que jogar sem faca é triste, né? Então corre pra ganhar uma das 10 facas aquecimento de aço que estão sendo sorteadas no canal. Incluindo Butterfly, Bayonetta e muitas outras. Pra concorrer é só depositar com o cupom Felipeira lá no Keydrop.com. Maior site de abertura de caixas do mundo. Comprovadamente justo e com modos diferentes pra tentar a sorte. Com o meu cupom você ganha 10% de bônus e a chance de participar desse sorteio. A cada dólar depositado é uma entrada. Então quanto maior o depósito, maior a sua chance. O link do Keydrop e do meu site com o formulário, datas e resultados estão na descrição desse vídeo. Ó galera, já tá geral aqui torcendo por mim. Sim mano, olho gordo. Beleza galera, dessa vez 92 estrelas. No último vídeo eu abri com 60, tava ansioso. Dessa vez não tem mais. O Paulinho conseguiu dropar com, mano, 80 estrelas. Então tem chance de eu ganhar, pai. Mas só precisei de 12, cara. Caraca, vamos nessa, vamos nessa então, beleza. Sem muita gracinha já vamos começar, beleza? Vamos Paulo, vamos pai! Essa cara vem muito, mano, a caçafada. Vai, mais uma. Golpe de estado. Toma, dog. Cê é luck. Ó galera, partículas, viram isso? Mano, vamos tentar mais uma então, né? Tá, mano. Vai igual água as estrelas, mano. Mas é isso. Parabéns pela Galil, Felipe. Ah, não. Mano, vamos torcer aí. Vamos torcer aí, galera. Mas? Vocês não tão torcendo muito, velho. Eu tô torcendo, agora tem dois aí que já conseguiram. Nossa! Eles querem escassez. Paulo e Lucas já ganharam. Cara, eu vou fazer uma previsão. Eu vou ganhar M4, só que vai ser um paterno louco, amarelo a 100%. E vai ser mais caro no futuro. E o Paulo e o Lucas estão ferrados na minha. Vamos, pai. Vamos, galera. Vamos torcer, galera. Mano, os pizinha. Cara, eu gosto dela, beleza? Melhorando. Tá melhorando. Eu tô percebendo. Ainda tem bastante. Vamos. Mano, não pode desanimar. Tá ligado? Não pode. Cara, melhorou. Eu ganhei, eu ganhei no quinto. Caralho, mano. Aí, isso foi... Tá com o quê? Colute alto, mano. Tá bem zoada. Ai, eu tô merecendo. Eita, inveja. Mano, eu tô merecendo o bagulho, mano. Vai ganhar alguma coisa, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Tá passando... Oh, 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 oh. Felipe, essa ninguém ganhou. Meu Deus, meu Deus. Vamos nessa, véi. Tá uma ordem louca, dog. Demorou um milho. Ó, falou um bagulho. Quando veio isso aqui, eu já pensei numa coisa. Contrato de troca, tá ligado? Nem sei se é bom fazer isso. Cara, já vamos... Tá, foi boa, Galil. Nossa, ela tá bonita demais, véi. Nossa, mas ela é bonita. Ela é muito bonita, véi. Ela é cara do Mocinha, tá? Obrigado demais, galera. Obrigado demais. Tá, beleza. Vamos continuar na sequência. Ainda temos 48 estrelas. Dá pra dar uma brincada boa, Paulão. Vamos nessa, pai. Receba. Receba. Você tá indo muito rápido. Eu tô muito louco. Calma, filho. Você tá ansioso. Calma, calma, calma. Calma, calma. Respira. Calma, calma. Mas parabenizo pela M411, irmão. Ela é sua. Parabéns, mano. Parabéns, Jáss. Nossa, o porcentagem não tá tão boa, mas pelo menos... Ai, caralho. Mano, o cara gastou os 40 pontos pra piscar de olhos, véi. Galera, vamos ajudar, mano. Ninguém quer torcer, mano. O que que é a torcida? Assim, ó. Nossa, tem que passar. Felipe, vamos, vai. Ah, Paulão. Vamos mais uma, então. Bugzinho. Nossa. Pega bugzinho de cria. Ai. Eles passaram... Quatro minutos só. De 40 horas pra juntar essa por... Ô, Valve. Ô, Valve. Ô, Valve, vamos aí. Ah, mano. Filha da... Contratinho, contratinho, contratinho. Primeiro, eu juntei todos os itens de raridade azul clara pra conseguir um item de raridade azul escura. Pronto. USP da mesma coleção da M4 One Fade. Já de raridade azul escura. E de novo, juntei mais 10 itens, dessa vez de raridade azul escura, pra conseguir um item de raridade roxa. E, toma, mais uma UMP roxa. Agora, eu já tenho duas UMPs roxas e uma 5-7 de outra abertura. Aqui no CSFloat, tem como a gente fazer uma simulação de um contrato de troca. Juntando as duas UMPs e essa 5-7 Hit Treated e mais 7 dessa AUG, a gente vai ter 15% de chance pra Glock 18 Axia e 15% pra uma Galil. Ou seja, 30% pra conseguir um item da mesma coleção da M4 Fade de raridade rosa. Depois disso, a gente vai tentar outro contrato, se der boa, né? Pra M4 Fade. Que eu já tô calculando aqui também, que vai ser esse daqui. Uma Galil, que eu já ganhei, né? Na abertura. Mais uma Glock, por exemplo, se eu ganhasse ali, já que eu tenho 15%. Ou uma Galil também, tanto faz. E mais 8 dessa Dual Beretas, que é de uma coleção ou outra qualquer. Aí eu teria 11,11% de chance de ganhar a M4 Fade. Galera, acho que o custo desse contrato não vale tanto a pena assim. Mas, mano, é pelo conteúdo e vamos torcer, véi. Vamos pro primeiro contrato, então. Tentar acertar ele. Pra aí sim a gente partir pro segundo. Bora lá, família. Então vou colocar aqui já no contrato a UMP, beleza? A outra UMP e a 5-7, tá? Certinho. As 3 da coleção, né? Da M4 Fade. E agora, essas outras AUG só pra complementar e aumentar a nossa chance. Temos 30% de chance de vir um item da coleção da M4 Fade, cuzão. Aí depois você vai pegar a M4 Fade. É, se der certo, mano. Vamos lá. 30%, pai. Mano, 30% de chance boa. Ah, mano, que isso. Meu amigo. Nossa. Tá, foi quase. É, rapaziada. Deu ruim, mas eu não desisto, tá? Agora eu vou tentar de novo o contrato. Dessa vez, sim, pra M4 Fade. A gente tentou pegar outra Galil pra aumentar as nossas chances pra M4 Fade. Que seria ali de 11%, que é até que legal pra um contrato. Mas, como deu ruim, eu vou usar apenas uma Galil. E a chance do contrato vai cair pela metade. O contrato vai ser o seguinte. Uma Galil mais 9 dessa Dual Beretas. A chance pra uma K Nightwish é de 47%, que é até que legal. Mais 47% pra uma MP9 e 5.2% pra uma M4 Fade Factory New. Pô, e onde eu vou arrumar esse tanto de Bereta? Como eu não sou bobo nem nada, eu vim aqui no Skins Monkey. Fiz um depósito usando o meu cupom. Sobe no maisinho. Colocar o cupom Felipeira pra ganhar 35% bônus. Mano, no depósito é 35% bônus, tá? Então, mano, é muita grana. Pesquisei pela Dual Beretas e já comprei 9 delas. Tá chegando tudo aqui as propostas e eu já vou aceitando. Toma, toma. Tudo do Skins Monkey tamo junto. Cara, é isso, mano. Vamos encher de Dual Beretas esse contrato, mano. Beleza, cara. Será que já foi tudo? Mano, é muita Bereta, velho. 9 Dual Beretas. Que isso, muita coisa. E a nossa Galil que, mano, vai ter que salvar, velho. 5% pra M4 Fade. Cês tem fé, galera? Mano, torce por mim, velho. Meu parceiro Luquinhas conseguiu dropar uma Tech Nine com apenas 4% de chance, pai. Vamos nessa. Galera, vamos, galera. Felipe, presta atenção, pai. 5%, 5%, pai. Não posso perder isso. Vai, ó. Zou bastante, palma do cu. Ó, torcendo contra. Agora já é direto pra M4? Torcendo contra aqui. Direto pra M4. Direto pra M4, pai. E ela virar, tá? E ela virar, tá? Eu confio, Felipe. Mete sua máscara. Felipe, eu já fiz contrato valendo 4 e consegui, irmão. E eu acabei de falar isso. Eu acabei de falar isso. Mano, galera, ó. Seguinte, tá? Esse contrato é o seguinte. 47% pra K Nightwish, 47% pra SMP9 e 5% pra M4 Fade. Cara, se vier cá, não é tão ruim, não, tá? Trezentos contos. Mano, você vai ser o primeiro do mundo a fazer isso. É, é verdade. Primeiro contrato de troca do mundo pra tentar M4 on Fade. Mano! Caralho, eu sou merda, mano. Mano, vai se foder. Tem sempre a pior coisa em tudo que eu faço, cuzão. Não. Calma, calma. Aí já tá... Não, tá depressão. Deu depressão, galera. MP9 Fade, caralho. É, mano. Mano, você é louco, velho. Fui o primeiro, mano. Ah, me fodei.